Música Começa quarta o primeiro simpósio de pesquisa e extensão rural em agricultura familiar. No encontro vão ser discutidas questões sobre o desenvolvimento sustentável no semiárido brasileiro e a troca de experiências de atividades realizadas nas vilas produtivas rurais do Projeto de Integração do São Francisco. O evento vai ser realizado na Biblioteca da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no Campus Sede. As vagas são limitadas e para confirmar a presença, os interessados podem se inscrever gratuitamente através do abre.ai barra simpósio de agricultura familiar. O simpósio vai até sexta-feira. Seguem até sábado as inscrições para o nono simpósio de administração do Vale do São Francisco. O evento é voltado para estudantes, profissionais da área de administração e pessoas interessadas na temática. Esta edição é sobre inteligência artificial e inovação e vai apresentar as novas tendências práticas do mercado. O simpósio acontece entre os dias 9 e 11 de setembro no Cine Teatro da Univasf, no Campus Sede. As inscrições devem ser feitas no even3.com.br.ix-ciadvasf. O valor varia entre R$ 20,00 e R$ 65,00. Interessados em apresentar trabalhos no sétimo simpósio Norte e Nordeste de Bioinformática, tem até o dia 10 de setembro para enviar resumos. É exigido que o autor apresentador já esteja inscrito no simpósio e já tenha realizado o pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 25,00 a R$ 200,00. O envio deve ser feito através de um formulário disponível no site do evento na área do participante. O simpósio vai acontecer entre 5 e 7 de novembro em Petrolina e as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico snnb2024.com.br. Essa é a edição do Cine Teatro da Univasf, fica por aqui. Até a próxima! O Cine Teatro da Univasf, fica por aqui.